Marquinhos, por que tu não joga flex? Mano, é porque a flex ela é igual um normal game, né mano? É melhor ele jogar normal game. Flex não tem valor nenhum, véi. Mano, e se todo mundo começar a jogar flex, mano? Ah, eu teria que ser tipo uma forma de protesto, tá ligado? É, véi. Mas isso não vai acontecer, sempre vai ter um doentão pra jogar solo do... Pegar um elo e tirar uma print, né mano? Sempre vai ter. Queria um RPG estilo WoW em Runeterra? Ó. Deve ser da hora. Nossa, véi, vou mentir não, véi. Ô, Quindim, mas dá uma moleza aqui, galera. Nossa, me motiva aí, Quindim, me dá forças aí, mano. Bora, bora, você vai jogar de Catarina agora, você vai gostar do moleque. Meu Deus, é agora, Catarina. É agora, mano, é agora. Tá, vou de Catarina mesmo, galera. Aí o Quindim vai passando o ensinamento, mano. Até runa, mano. Vou pedir tudo, viu, Quindim. Build. Beleza, beleza. Dano, 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 dano na armor. Nossa, não peguei ataque espírita. Peraí, o Quindim foi sem smite? Ah, tá sem smite. Clapo, Will, pai. Você quer tentar farmar junto no nível 1 a galinha e depois a gente já vai pro mid? Não, acho que não. É melhor eu pegar a galinha solo e você pegar o XP solo. A gente junta na segunda wave. Vou ver se eu tenho um plano aqui. Ó, entraram na jungle tudo aqui, mano. Tá geral invadindo, ele vai querer começar a nossa jungle aqui, ó. Mas vamos entrar, ó. Calma. Caralho, aí o Graves ali foi louco. Tá maluco. Tá bom, salvei ele já. Mano, acho que a gente compra isso, véi. Vai batendo aí, fi. Caralho, que hype meu bagulho resetando. Mate ele mesmo se ele mamar, mesmo se ele mamar isso. Maluquíssimo, véi. Vai bater ele mesmo aí, Marquinhos. Já tá calquezado. Tô falando, vai ganhar o jogo. Me pinga depois. Quanto de XP você vai ganhar? Já tomei em Catarina, viu? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo como este, beleza? Já ativa o sininho. Compre o Tom aí. Tu tem cinco stack de lacra. Cinco stack, isso é muito? Isso, cara. Mano, tipo, se eu tenho cinco stack de lacra e... O jogo é K, né? O jogo é K. Uma puxa full e dá uma entrada na jungle do Fido agora. Se bem que ele já deve ter fanato. Foda que eu não tenho o meu E, né, véi. Vai ser só o level 3. Pega aqui agora não, 3? Não, pega nada. A K tapa, porra. Ah, você... Ah, mas é igual... Só corre, só corre. Ah, vira os caras qualquer coisa. Vira na Irelia. Não Fido não pode ser, tem que ser na Irelia. Pode não. Corre, corre. Ah, acho que a gente não ganha não. Corre, corre, corre. Não, manguinho. Meu Deus! Quase que eu ia pegar a Daga e virar no cara, mano. Não, eu perdi muito HP, mas eu tenho. Tô invadindo, viu? Tô invadindo, não sei ou sei. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Vai correndo aí, Marquinhos. Acho que vai dar ruim. Tô indo, tô indo. Esses caras tão malucos, família! Maluco! Biruta! Mano, é o que que foca mesmo? Foca o quê, foca, pode focar. Na real, bota um pontinho no Q agora e depois vai max E. Pode maxar o E. Por que que é max E, mano? Mas que eu mais uso? Então, é que a matchup contra Irelia tem muito sustento, tá ligado? E o seu Q é pra você pokear na lane. Se a match tem sustento, não tem sentido, entendeu? Tá descreendendo. Parece que eu morri aqui, viu? Calculado. Não vem não, Fiddle. Vai ficar ruim pra você. Sei que você tá dando a volta. O Fiddle tá na sua jungle topside, viu, Kinders? Aqui, ó. O balcão é o Earth. Aí. Peguei, peguei. Pode comprar, pode comprar. Pode comprar, pode comprar. No Fiddle, no Fiddle. Parei de tancar, viu? Ai, ela tancou muito. Ela meteu um flash, velho. Você viu? Ah, não, não, não. Ó, eu vou, eu vou, viu? Eu vou. Não, não vai não, doido. Então vai aí, mano. É assim que é catarina, então. Essa máquina. Galera, olha esses bonecos, mano. Cancela as apostas? É, geral vem na derrota, né? Ah, parei, meu B. Calma, 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 calma. Ó, fui. Caralho, isso aqui. Caralho, viado. Mó combaço, velho. Caralho, foi mó como bonito, velho. Eu só apertei os botões tudo aqui. Caralho. Nossa, eu tava focando full Q ainda, mano. Agora que eu não percebi, né? Vou ou não vou, hein, família? É, fala dela. Fala da catarina. Caralho, matei. E eu, eu acho que eu curei, galera. Por isso que eu pulei nos minions pra dar dano neles e me curar, tá ligado? Mas por isso que eu não morri, velho. Tem um protobelt na próxima wave. Mano, vou ter que dar over, né, velho? Acho que eu vou dar over aqui em dia, tá? Mid. Vou mobiar essa aqui vai pro eu. Ai, meu. Eu sabia, mano. Meu Deus, velho. Aí é foda, hein, mano. Pô, sei lá. Se alguma coisa... Você tava vindo, tava sentindo pra você acontecer isso, você tá sentindo assim, ó. Vai acontecer alguma coisa. Não, amigo, eu tô perdido aqui, hein, mano. Nossa, véi, moral, véi, é imoral isso aqui, véi. Tipo, não tem o que o cara fazer, mas não tem, véi, não tem, não tá, véi. Ah, pegou. Ó, se liga, Nadine, se liga, Nadine, só se liga. Tô vendo, eu não vou nem, eu vou ficar tentando você. Vamos. Main? Main, main, main. Fala, família. Ai! Nossa, fala dele, galera, pode falar. Yumi! É, mas que ela não gosta de você, não. Ela não entra nos outros que precisa, né, mano? Tá meio perigoso isso aí, senhor. Ah, tá, tá um pouco. Olha lá o Silence no pé que você falou, né, mano? Que a gente tinha avisado o Silence no pé, mano. Soraka, counter então, como é que é? É bom, é bom. Pô, mano, achei que eu ia entrar rasgando sem dar tempo dele dar Silence, tá ligado? Spock, nós joga na moral, né, mano? Não, é que é só o nosso time inteiro juntar Mid. É, é o Silence e Mid, né, não? Pois é. Hype. E foi, né? Ah, Kindlin, agora eu que morri, mano. De novo no Silence da Soraka, mano. Pô, família, o jogo vai ser sempre assim infinito, mano. Opa, o Fiddle também trolou, ó. Bora, 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 família. Vai, Kindlin, tudo na sua mão, mano. É o Bundas. Ó, gastou o Silence. Entrou rasgando. Zoninha? Não tem. É Fugrile mesmo, poucas ideias e pode acreditar, irmãozinho. Cura, Yubi! Se vir! Aí, amém, acabou. Ganhamos, 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 ganhamos. Vai, mano, acabou o jogo, hein, galera? Olha lá, acabou. Caralho, velho, eu tô só a bilela da preguiça, mano. Nossa, tô cansado de aí. I got myself a goth, girl, and she bad. She got the fucking dogs and some princesses, just a match. Bad baby, entrance of the way, she fucking ass. I'm getting a licks, and she counting all the racks, hey, hey. Hey, yo, I'm going at the end of the whip. Trying to take control, wanna load another clip. Bitch, y'all such a head.